Oi, meu nome é Alexandre. Oi, meu nome é Luana. E nós somos do canal Diogo Novo. Como vocês podem ver, o clima de Natal está instaurado nesse blog e a gente não tem costume de fazer muita coisa de Natal aqui em casa e geralmente a gente faz só externo, assim. Mas hoje a gente vai fazer uma escada de Natal. Se vocês seguem a gente no Instagram, vocês sabem, né? Eu sou filho do Papai Noel, gente. Então, né? Esse vídeo vai ser um dos primeiros vídeos que a gente vai fazer da preparação pro Natal, né? Como a gente fala muito aqui nesse blog, a gente aproveita muita coisa que outras pessoas não querem mais, que não servem mais pras outras pessoas. Essa escada aqui foi achada num monte de entulho. Um dia que o Alex saiu pra trabalhar, me mandou a foto e falou, pego ou não pego? Eu falei, pega. A gente tá pra reformar ela faz um tempão pra deixar ela mais legal. Particularmente eu até gosto dela tá bem suja de tinta, assim, vários anos de uso e tudo mais. E agora a gente vai mostrar como que a gente vai decorar essa escada pro Natal. Uma coisa que é legal de dizer é que nem toda casa precisa de uma árvore de Natal. Você pode usar ideias como essa e inserir na sua decoração aí. Quem sabe não seja legal ter uma escada de Natal com presentes em volta da escada. Sim, ou às vezes aquela escada que você não sabe onde enfiar, que tá te enchendo as paciências. Você pega, decora ela e deixa ela no Natal. Pronto, acabou, gente. E a gente já tá começando a mexer com esse negócio de Natal pra reforçar aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos dar uma inspirada na galera aí pra fazer umas coisas bem diferentes nesse Natal. Então bora lá, vamos começar a decorar essa bonitinha aqui. Pra deixar a nossa escada ainda mais sustentável a gente vai usar materiais que são baratos ou que a gente pegou na natureza, porque a gente é de humanas, né? A gente gosta das coisas que a natureza dá. A gente vai começar colocando os galinhos e aí o Olha vai colocar com um tie-up mesmo. É, que são essas fitinhas de prender fio. Acho que vai ser um jeito bem simplesinho da gente prender assim e ficar bem legal. Agora a gente vai colocar esse aqui. Agora a gente vai usar esses lacinhos aqui que a gente comprou baratesíssima pra deixar essa escada muito Natalina. A melhor escada Natalina que você vai ver. Como é bom pra que a vida ganha, né? Oh, vidão! Então gente, agora uma das estrelas desse projeto que foi um presentinho, ó, da Banggood. São lâmpadas, elas vieram muito bem protegidas, não veio nenhuma quebrada e ainda veio três lâmpadas reserva. E realmente a qualidade é excepcional, principalmente das luzinhas, os fios são grossos. Muito obrigada, Banggood. Eu, sério, estou apaixonada. Não tenho outras palavras pra dizer dessas luzinhas. Esse foi um dos motivos da gente querer antecipar também um pouquinho o projeto de Natal, porque às vezes dá tempo de vocês comprarem e chegar, né? Demorou, acho que o quê? Uns dois meses, né amor? Um mês. E se você quiser comprar dessas luzinhas aqui e tentar chegar no Natal de vocês, porque eu acho que chega até dezembro. Eu acho que até dezembro chega. Vai que chega. Mas se não chegar, você pode desenvolver outros projetos com essas luzinhas, porque a gente tá com muita ideia. Então se vocês quiserem comprar as luzinhas, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link e vocês vão ver agora como elas vão fazer toda a diferença na nossa escada. Então agora eu vou começar a colocar as luzinhas aqui. O Alê colocou uns tie-ups estrategicamente aqui na escada. A gente vai começar a usar esses ganchinhos aqui, ó, pra prender nos tie-ups. Gente, o Natal é minha época favorita do ano. Por causa das comidas ou por causa dos presentes? Por causa da comida. Meu Deus do céu. A nossa árvore, ela já tá linda, maravilhosa só desse jeito. Árvore? A nossa escada, árvore. A gente vai colocar esse papai noelzinho que a gente comprou penduradinho pra fazer sentido ele tá subindo na escada. Mas assim, nem precisava, sabe? Ele já tá assim, finalizado. Vocês vão ver que a hora que eu acender as luzinhas, vai dar aquele climaço de Natal. Vocês vão se sentir no próprio Natal já. Então, gente, foi assim que ficou a nossa escadinha de Natal. Ficou linda, maravilhosa. Se vocês gostaram das luzinhas, fica aqui na descrição do vídeo o link pra vocês comprarem. Espero que chegue até o Natal. Mas se não chegar essas luzinhas, vocês podem usar em um milhão de coisas. Pra várias coisas. A gente vai mostrar depois projetos com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você receber sempre as notificações quando a gente mandar o vídeo e você assistir na hora. Conta pra gente se vocês gostam dessa época do ano tanto quanto nós. E se vocês se inspiraram também a fazer coisas pro Natal depois desse vídeo. Beijo, tchau! E ali, ó, a pessoa que ligou na turma do negócio que não podia aparecer no vídeo.